O nosso gabarito Então é isso galera, pra manter aí o nosso nicho na profundidade correta É dessa forma que nós vamos fazer Esse daqui ainda não tá feito, então eu vou chato a massa que vocês vão ver Então é isso galera, olha só Vamos vir agora aqui com o nosso gabarito Olha só, repara que ele pegou Aqui do lado, pegou do outro lado E daí galera, é só Sucesso Agora galera, você não vai mais se perder na hora de fazer ali Depois que puxar, é só dar o papel mesmo E fica, um, e lá, ó Feito 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 E daí ficou Dessa forma aí galera Feito Olha pra feita Feito Feito Feito